Nayara Moura, Camila Rodrigues já estão posicionadas. A justiça mandou suspender as portarias do Detran, que autorizam o credenciamento de empresas de vistoria de veículos. Nayara, por que isso? Porque para o consumidor é muito ruim, né? Manu, muito, né? A gente teve a notícia em março de que agora o Detran ia abrir para novas empresas. Isso aumenta a concorrência. É muito bom para o motorista, para o consumidor. Por quê? Melhora que ela demora, sabe? Para fazer vistoria, aquele processo inteiro ali do Detran, aquela burocracia sem fim, que as pessoas ficam esperando para poder ter o processo validado. Mas o Detran esclarece e nota, a TV Record, esclarece que a suspensão dessas empresas credenciadas, não haverá, primeiro, a suspensão das empresas que já estão credenciadas desde março. O que acontece é que para novas empresas, elas precisam se adequar à recomendação do Ministério Público e à determinação da Justiça. Por isso, por enquanto, está suspensa aí a entrada de novas empresas. Mas as antigas que já fizeram esse credenciamento, elas continuam. Inclusive, a empresa que já prestava esse serviço para o Detran era só uma empresa, Manu, o que acabava acarretando numa amorosidade sem fim ali no Detran. Essa empresa entrou com uma liminar na Justiça e continua prestando serviços para o Detran também. Continua aí um aumento nessa concorrência, mas, por enquanto, outras empresas não podem entrar. O que é muito ruim para o consumidor, porque diminui mais ainda esse trabalho, diminui mais ainda essa concorrência. A gente espera aí, então, que essas liminares voltem para que outras empresas entrem e que o consumidor só tenha a ganhar com isso, né? Porque ele tem aí o serviço muito mais rápido. A gente sabe dessa demora, as pessoas ficam com uma dor de cabeça danada ali, né, Manu? A espera pela vistoria, a espera para ter a documentação regulamentada e o carro ou o veículo, seja a moto ou carro, aí já pronto para circular aqui no Estado. É, antigamente era um monopólio que ninguém nunca entendeu como que isso era permitido, né, gente? Era um monopólio absurdo, uma única empresa prestar um serviço que todo mundo precisa de realizar esse serviço, né? Em algum momento vai precisar de realizar esse serviço. E aí foi aberto para outras empresas, que ótimo. Agora, de repente, essa decisão. A gente vai acompanhar e vai saber o que acontece, quais foram essas exigências da Justiça, do Ministério Público. Que bom que, pelo menos, as outras empresas que já entraram, elas não vão ter que sair, porque voltar para aquele monopólio de antes não dá, não, viu? Agora, quanto mais concorrência, mais opções o consumidor tem, mais agilidade no serviço e mais barganha de preço, né? Claro, é sempre bom para o consumidor. Nayara, obrigada pela participação.